Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 25 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E neste momento, vocês podem ver, todo o território da Ucrânia está com alerta de ataque aéreo. Aparentemente, 4 MiG-31K, que são aqueles aviões russos que podem lançar os mísseis Kinzhal, que é um míssil muito veloz lá da Rússia, alguns dizem que é hipersônico. Normalmente, isso é treinamento, então o mais provável é que não aconteça nada hoje. Mas, você sabe, hoje pode ser diferente. E existe mesmo uma movimentação atípica em muitas bases aéreas russas no dia de hoje. Então, pode ser que venha algum ataque grande russo hoje lá na Ucrânia. Vamos torcer para que não. Até o momento, não tem nada. Os russos conseguiram alguns avanços significativos aqui em Barmut. Barmut tomaram a boa parte da cidade de Iberivka e a luta é grande em Iahridne, no norte de Barmut. Mas também os russos avançaram no leste de Barmut. A situação lá é difícil, mas está dentro do planejado pelos ucranianos. Lembra, o grande objetivo ucraniano ali é desgastar as tropas russas. Em algum momento, os ucranianos vão mesmo abandonar Barmut. O ideal só é fazer isso com o máximo de custo para os russos em termos de tropas. Há quem diga que a degradação das forças russas na região é tão grande que já está se abrindo a possibilidade de um contra-ataque bem significativo ucraniano ali na região de Barmut. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. A televisão chinesa mostrou um mapa completamente absurdo, com base naquela proposta de paz chinesa lá que teve ontem. Um mapa que foi criticado por todo mundo, inclusive, e virou até piada. E por falar de planos de paz malucos e sem sentido, o Zelensky convidou o Molusco para ir lá na Ucrânia e prometeu considerar a proposta de paz dele. A gente sabe que, na verdade, o que o Zelensky espera é com o Lula indo a Kiev, ele ter a oportunidade de ver presencialmente os horrores da guerra e talvez ser convencido a colaborar do lado certo nessa guerra. O Zelensky foi diplomático, foi conciliador. Infelizmente, é inútil esse movimento dele. Lula não é apenas um covarde que entendeu errado a situação da guerra. Não, ele é do mal. Ele é um corrupto, um socialista corrupto que adora apoiar ditaduras. Se o Lula for apoiar alguém nessa guerra, ele vai apoiar o Putin. Zelensky teria mais sucesso se tivesse tentado isso com o Bolsonaro. Infelizmente, não teve a oportunidade. O melhor mesmo nesse caso, infelizmente, é a comunidade internacional ainda tem essa ilusão de que pode convencer o Lula. Não, não pode. O ideal é começar mesmo com retaliações ao Brasil. Parece que essa será a linha de ação da Europa. Já foram os tanques brasileiros que foram proibidos a exportação pela Alemanha e agora estão falando em proibições da Embraer. Quem sabe assim o governo do ladrão de nove dedos aprende. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Carro do Ovo, o fantástico mundo de quem fez o L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, nesse momento toda a Ucrânia está com alarme de ataque aéreo. Segundo informa que o Euromaidan PR foram quatro aviões MiG-31K que levantaram o voo de Artubinsk, um campo lá na Rússia. Ou seja, normalmente quando é esses MiG-31K é treinamento, mas é lógico, se a gente está vendo esse treinamento esses dias todos, em algum momento eles estão treinando para alguma coisa, não é mesmo? Então, existe um temor de que seja hoje o motivo pelo qual eles estavam treinando esse troço todo. E lembra, esse míssil Kinzhal é um míssil que os russos dizem ser hipersônico, tem controvérsias aí, algumas pessoas dizem que não é essa coisa toda, mas ainda assim é um míssil muito rápido e os ucranianos não têm, no momento, nenhum sistema capaz de impedir esses mísseis. Então, se esses mísseis forem lançados, eles vão atingir o alvo, isso é um problema, podem causar muitos danos à infraestrutura ucraniana. Mas por hora não tem nada, por hora é só mais um treinamento, vamos ver o que acontece amanhã, qualquer coisa eu trago as novidades. Também na região ocupada de Donetsk, está uma movimentação muito grande de helicópteros russos ali na região, pode ser que eles estejam armando alguma coisa por ali, mas pode ser também que seja só atividade normal deles lá. O que a gente sabe que os ucranianos têm feito há vários dias já é atingir as bases russas em Mariupol. Ontem, de novo, de ontem para hoje, novamente os ucranianos atingiram uma base lá em Mariupol, um incêndio muito grande, munição explodindo e coisa e tal. Realmente mais um ataque bacana ali. Como eu falei para vocês, a gente não sabe se os ucranianos estão usando uma nova arma para atingir Mariupol ou se estão usando o Haimars mesmo. Em tese, se eles conseguirem colocar um caminhão do Haimars próximo da linha de frente, eles conseguem sim atingir Mariupol. O importante é que eles tenham as informações de onde estão essas concentrações de tropas e já estão agilizando o processo para os russos ali. O pessoal não precisa nem chegar na linha de frente, já morre antes. Esse daqui foi um outro caso em Perevalsk, em Luhansk. Aqui é um grande galpão, está vendo? Que foi atingido por Haimars lá na região ocupada de Luhansk. Está aqui as evidências dos foguetes Haimars que foram lançados ali. A gente não tem informação exatamente do que tinha aqui, se era concentração de tropas, se era um armazém de munição e blindados e coisa e tal, mas foi atingido já há alguns dias a imagem do cara da plaquinha russo aqui para confirmar isso. Vou falar em ataques ucranianos. Um curioso caso aqui que um propagandista russo descreveu um ataque de sucesso de um drone kamikaze FFPV ucraniano. Segundo ele está dizendo aqui, o nome do propagandista é Vladlin Tatarsky. E em algum ponto da linha de frente, um drone kamikaze ucraniano entrou bem dentro do compartimento do tanque. O comandante havia saído do tanque para mandar alguma informação importante. O tanque tem problemas com comunicação interna. O tanque é realmente coisas da Rússia. O cara faz um tanque e o sistema de rádio do tanque não funciona. A pessoa tem que sair do tanque para comunicar alguma coisa importante. No que saiu do tanque abriu a escotilha. No que abriu a escotilha, os ucranianos mandaram o drone lá. E segundo ele diz aqui, a equipe toda sobreviveu, mas o tanque queimou completamente. A equipe do tanque ter sobrevivido não é estranho, porque a equipe do tanque são três pessoas. Então em tese, se realmente a coisa entrou, explodiu, deu tempo do pessoal sair ali, tudo bem. Mas de qualquer forma, foi um tanque que custa milhões de dólares, destruído por um dronezinho que custa só 350 a 400 dólares. Até caro esse drone, até bom esse drone aí, né? Ou seja, mais um caso bacana. E o gato especial de Herson lembra a gente que em breve a gente vai estar vendo essa visão do drone. Porque foi algum ucraniano que fez isso. E ele provavelmente gravou essa imagem, né? Em Vuledar, de novo, de ontem pra hoje, os russos tentaram avançar novamente com aquele grupo de pessoas seguido por tanques e coisa e tal. E mais uma vez foi a tragédia que é, todas as vezes que eles tentam isso, foi o tanque destruído, as pessoas mortas e coisa e tal. Mais uma vez aqui você vê o pessoal russo tentando escapar aqui do tanque, fugir e coisa e tal. Enfim, Vuledar é impressionante realmente como os russos tentam e não conseguem nada ali, né? Agora, infelizmente, em Barmut eles tiveram algum avanço sim. Essas imagens aqui são a confirmação de que eles tomaram pelo menos uma boa parte de Berívica. As forças russas tomaram controle da parte norte de Berívica. Pelo menos, as imagens não podem ser geolocalizadas de forma adequada, né? Não dá pra ver muito bem aqui o ambiente. Mas parece que tanto ucranianos quanto russos concordam que a cidade perdeu uma grande parte dela, né? Vamos entender aqui o que ele tá dizendo. Os russos conseguiram avançar além da M03, né? Como a gente falou, a partir de Parascovívica. E estavam atacando Berívica bastante. Ontem eles já falaram de capturar o Berívica. Mas, de fato, mesmo hoje, não capturaram ainda, tá? Porque, segundo o exército ucraniano, ainda há luta na cidade. O que eles capturaram foi a parte norte da cidade. Se você olhar aqui, Berívica, tem um rio que corta a cidade. Aqui é um córrego pequeno, não é um grande rio. Aparentemente, os russos estão nessa parte norte aqui. Mas a parte sul, embora nesse mapa aqui esteja aparecendo em vermelho como controlado pelos russos, a parte sul ainda estaria em controle dos ucranianos, né? Agora, veja, essa cidade aqui é uma cidade muito pequena. Tá um negócio mínimo. Não tem nada de significativo aqui. A questão toda é... Os russos estão avançando mais um pouco, né? E daqui a pouco eles podem começar a ameaçar a O0506, que é essa estrada que passa aqui. Isso seria muito crítico para os ucranianos. Porque a gente sabe que o plano dos ucranianos não é defender bar muito a todos os custos, né? Ou seja, o que eles pretendem aqui é justamente desgastar ao máximo as tropas russas e depois sair da cidade. Não tem problema nenhum. Barmuth não é uma cidade estratégica. Só que se os russos ameaçarem a O0506, que é a grande via que restou aqui para os ucranianos, isso é um problema. Principalmente porque... Neste momento, no inverno, ainda tem solo congelado por aqui. Então, além da O0506, os ucranianos podem usar várias outras estradas secundárias que passam por aqui, que são estradas de terra, mas estão congeladas, então dá para usar sem problemas. O problema todo, como a gente sabe, que já está chegando a temporada do descongelamento lá na Ucrânia. Então, daqui a pouquinho, estradas de terra vão estar inutilizáveis. Então, a única alternativa ucraniana para tirar as tropas que estão em Barmuth vai ser a O0506. A T0504, que é aqui de baixo, que está aqui como N32, ela foi liberada pelos ucranianos, os ucranianos já afastaram os russos daqui, mas ainda é bastante arriscado usar ela, ainda está sob controle de fogo dos russos. Então, é preocupante isso daqui. Mas é aquele negócio, né? Os ucranianos, os russos, estão avançando à custa de muita morte, de perderem muito material, muitos combatentes. Aqui também, os ucranianos atingiram um grupo de avanço russo ao norte de Yahrdne. Yahrdne é essa outra cidade aqui, que ainda está nas mãos dos ucranianos, segundo os russos, não segundo os russos, e já tomaram Yahrdne também. Mas isso é falso, não tomaram ainda. A briga ainda está acontecendo aqui. É uma briga muito feroz, ida e volta nisso daí, mas vamos ver o objetivo final. E não é só nesses dois pontos que os russos avançaram, não. Também no leste de Barmut, houve uma altercação aqui com os ucranianos atingindo tropas russas aqui, com blindados, né? Dá para ver esse vídeo aqui embaixo. Isso foi geolocalizado bem nesse ponto aqui, ou seja, é bem próximo já do rio Bakmukta. Se você olhar aqui, esse aqui é o rio que divide a cidade. A gente sabe que os ucranianos já estão se preparando para abandonar a parte leste da cidade, a maior parte deles já está na parte oeste, a oeste do rio, né? Barmutka. E aparentemente isso foi logo aqui, ou seja, os russos já estão chegando próximos ao rio aqui, né? Vocês lembram, alguns dias atrás, os ucranianos fizeram um grande contra-ataque aqui, retomaram boa parte da cidade de Barmut, que já havia sido perdida para os russos, né? Toda essa parte residencial aqui, essa parte nordeste da cidade, tinha sido toda tomada pelos russos. Aqui também, os ucranianos fizeram um contra-ataque aqui, expulsaram os russos bastante dessa área aqui. Mas eu avisei vocês naquela época que o objetivo desses contra-ataques ucranianos não era livrar Barmut, era simplesmente causar danos no inimigo, né? E de fato, eles obrigaram agora os russos a avançar novamente. Aparentemente, já avançaram mais um tanto aqui, já tomaram novamente aqui a parte leste. Não sei se os ucranianos agora vão retroceder para a parte oeste aqui, ou vão fazer mais um contra-ataque para causar mais danos ainda nos russos. Vamos ver qual vai ser a ideia deles lá, né? Está aqui a geolocalização que o pessoal fez. É realmente impressionante como é que essas técnicas de Osinte, o pessoal consegue identificar com precisão em que ponto cada coisa está acontecendo. É uma guerra que nunca houve uma guerra tão bem documentada como essa guerra da Ucrânia. Praticamente, você consegue acompanhar com imagens toda a guerra. E é por isso que a gente vai falar hoje sobre um outro fenômeno que está acontecendo na internet que chega a ser cômico, né? Que tem gente dizendo que a guerra não existe, é fake. Mas a gente vai falar disso mais adiante, né? Repara como é que o detalhe que você tem sobre as informações, né? As imagens lá do que está acontecendo. Ah sim, isso aqui é uma imagem impressionante de um veículo de artilharia blindado ucraniano atingindo uma posição russa ali no norte de Barmut, né? E o Tendar está colocando isso daqui como essa é a estratégia principal ucraniana em Barmut, né? Que é destruir forças russas, é diminuir a capacidade russa de ataque. Os russos estão botando tudo ali para tentar avançar. A ideia ucraniana não é segurar a Barmut a qualquer custo, mas simplesmente causar danos aos russos. E isso eles têm conseguido com muito sucesso. Tanto sucesso que os russos estão chegando a situações desesperadas. Então, segundo o GSUA, que é o Serviço Secreto Ucraniano, ele falou que para prevenir deserção de mobilizados na frente de batalha ou sabotagem, no dia 23 de fevereiro, 200 policiais do regimento Armat foi enviado para a área de Barmut pelos russos, tá? O Armat são os kadirovitas. É o pessoal do Kadirov lá, que é famoso por esse tipo de trabalho. O trabalho deles é justamente impedir a deserção dos mobilizados russos ali em Barmut. Se eles não forem para frente, se eles tentarem recuar, o pessoal do Armat mata eles de qualquer forma. Então, realmente, mostra o desespero dos russos para conseguir manter essa força ali em Barmut. E como traz o Chris O aqui, houve uma mensagem recente num canal de Telegram russo chamado VCHKOGPU, não sei o que isso significa, mas basicamente o que eles estavam falando é que justamente a quantidade enorme de perdas e a falta de reservas do grupo Wagner está começando a gerar uma dificuldade deles de defender o território que eles capturaram lá em Barmut. Então, se você lembra bem, os Wagneritas, eles tomaram aqui Soledad, depois continuaram aqui para Braodatne e seguiram mais aqui, mais um pouco a norte, também aqui agora em direção a Barmut. Ou seja, eles tomaram um bocado de território aqui. E a situação é a seguinte, eles não estão com tanta capacidade para manter esses territórios. Então, o que ele está colocando aqui é que a situação é desesperadora porque eles não têm essa capacidade. Já é algo desesperado. Havia esperança que a derrota lá em Vuledar levasse a alguma reação por agora. Ou seja, do exército tradicional russo apoiar o grupo Wagner ali em Barmut. Mas, no final das contas, o Prigogin, que prometeu coisas lá para o Wagner, não está conseguindo cumprir também. Não tem chance do Wagner estar numa posição vitoriosa sem com a falha do exército russo de forma geral. Não tem como o Wagner ganhar com o exército russo perdendo. Em princípio, os convictos, os prisioneiros, eram enviados como tropa de assalto, como moedor de carne lá. Isso era esperado que houvesse uma mudança, uma promoção lá em Barmut. Mas não tem como terminar os contratos antes disso. E no ritmo atual de consumo desses recursos, os criminosos vão acabar, ou seja, o pessoal que eles usam para fazer essas ondas humanas vão acabar, e sem o resultado que eles pretendem. E isso pode ser o fim da orquestra do Wagner. Ou seja, o grupo Wagner está com um problema. Primeiro, de falta de pessoal, de pessoas para fazer os assaltos, e isso é compreensível. Mas o segundo é mais profundo, que é a questão da artilharia, falta de munição. Quanto mais território é tomado, mais homens são necessários para controlar esses territórios, e também mais artilharia para você se defender ali. E aí tem o risco. O Wagner não tem reservas dele próprio. Se de repente a Força Armada Ucraniana fizer uma grande ofensiva ali na região de Barmut, o Wagner não tem linhas defensivas. Cada metro de progresso em Barmut foi conquistado com uma montanha de corpos. E no evento de um breakthrough, um avanço pelo exército ucraniano, eles simplesmente podem retomar o quanto eles quiserem, porque não vai ter nenhuma defesa preparada ali. foi muito idiota contar com o Ministério da Defesa russo, ou seja, achar que as forças regulares russas fossem cuidar da defesa dessas áreas tomadas pelo Wagner. Como não é possível alterar a situação, o Prigogin está aumentando as apostas agora. Eles podem acusar ele de vazar as perdas do grupo Wagner nessa ofensiva em Barmut, mas então o Ministério da Defesa também pode fazer a mesma coisa próximo a Vuledar, né? E daí, é o que eles falam aqui. O que é interessante é que o Wagner tem algumas perdas, mas pelo menos tem algum resultado. E quanto ao exército russo? Eles, no final das contas, perderam um monte de gente lá em Vuledar e não conseguiram avançar nada no final das contas. Então, a crítica aqui é exatamente essa. A situação que está em Barmut está cada vez mais de um ataque sem defesa russa preparada. Ou seja, pode ser que os ucranianos estejam só esperando a melhor possibilidade, a exaustão completa das forças do Wagner para simplesmente retomar essa área toda de novo sem nenhum grande trabalho. Vamos dar uma revisada aqui na linha de frente como um todo com a thread do Defmon, embora fora ali em Vuledar e em Barmut não teve nenhuma grande mudança. A gente já falou sobre o clima ontem. aqui em Zvatov novamente os russos tentaram tomar Stelma Rivka também sem sucesso. Aqui em Criminar eles parecem que avançaram alguma coisa, mas de novo o exército ucraniano repeliu ataques aqui em várias cidades e vocês sabem eu discordo dessa posição aqui do Defmon nessa região da floresta aqui, mas enfim e aqui então em Barmut é onde a gente tem a maior quantidade de ação, dá para ver aqui o grupo Wagner tentando avançar em várias regiões. A gente falou aqui sobre Berívica, Yardini e várias outras tentativas russas aqui, todas bloqueadas pelos ucranianos. Na visão dele tanto Berívica quanto Yardini já foram tomadas pelos russos, como eu falei para vocês, os russos dizem que sim, mas os ucranianos falam que não, que a maior parte de Berívica ao sul do Rio ainda está com os ucranianos e Yardini também está ainda nas mãos dos ucranianos. Mas é aquele negócio, mas a batalha está acontecendo lá, vamos ver qual vai ser o resultado aí em alguns dias. Como eu disse para vocês, o mais provável é que em algum momento os ucranianos cedam e os russos tomem Yardini também. E aqui ele já mostra também a parte leste aqui de Barmut também bastante tomada pelos russos, isso está ok, isso está de acordo com o que a gente tem visto. Ao sul, aqui os russos têm tentado novamente avançar aqui em direção a Yanivski e a T-0504, mas os ucranianos repeliram eles ali. Aqui em Donetsk também os russos tentam avançar em vários locais por aqui, também sem sucesso. Segundo, ele está dizendo que os ucranianos repeliram o ataque ao sul de Marinka. Ah, não dá para ver, deixa eu tirar a minha cara daqui. Aqui, ontem a gente mencionou isso, que os russos tentaram avançar ao sul aqui de Marinka para tentar pegar desprevenidos os ucranianos que estão aqui na cidade de Marinka, mas aqui aparentemente deu errado e eles foram repelidos. Os russos capturaram posições em uma fazenda próximas de Pogeda alguns dias atrás, mas tiveram problemas e a artilharia ucraniana fez eles se retraírem, voltarem para onde eles estavam. Essa informação foi confirmada pelos próprios russos. E aqui também na parte sul os russos tentaram mais um avanço aqui em Voledar e de novo tiveram problemas, a gente falou sobre isso já. E ele complementa aqui com uma informação interessante. Segundo ele, as forças armadas russas já comprometeram a maior parte dos 300 mil mobilizados recentes que eles tinham lá na Ucrânia e também isso significa que eles não têm mais uma força de reserva. A gente sabe que eles estão construindo outros mobilizados, estão treinando outros mobilizados, mas no momento eles estão sofrendo muitas perdas com alto nível de atrito e sem reservas. As perdas de equipamento para os russos também são gigantescas. Tem vídeos quase todos os dias de grande quantidade de tanques e FVs destruídos dos russos e essa forma de fazer esse ataque não é sustentável. Eles não conseguem manter isso por muito tempo. Repara que é muito similar ao que a gente estava falando do grupo Wagner lá em Barmut. Não tenha dúvidas, os ucranianos também estão tomando várias perdas. É lógico, é uma guerra, não tem jeito, mas no final das contas é aquela história, sempre a defesa é mais fácil do que o ataque. O ataque acaba tendo muito mais perdas do que a defesa em qualquer situação. E é por isso que é vantajoso para a Ucrânia ficar na defensiva pelo momento para deixar os russos gastarem o seu potencial ofensivo. E o timing pode ser realmente muito bom. Em alguns poucos meses a Ucrânia vai estar treinada e pronta para atacar um inimigo muito mais fraco com tanques e IFVs ocidentais prontos. E a gente vai ver que já estão chegando os tanques, realmente já estão chegando todo o equipamento militar ocidental. Muito em breve, em alguns meses, a gente vai ver essa grande ofensiva ucraniana que a gente está imaginando. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra ele fala sobre ainda os russos não falarem nada sobre o aniversário da invasão em larga escala da Ucrânia. Ou seja, teve aquele discurso do Putin, mas mesmo ali ele não falou nada sobre a invasão em si pelo motivo simples que ele não tinha nada para comemorar. Eles falam aqui sobre o plano da China que é ridículo aquele plano da China. A gente vai falar sobre ele mais um pouquinho e não tem nenhuma outra grande novidade nisso daqui. Bom, um fenômeno curioso tem acontecido na internet, como diz aqui esse Cat Turd que aparentemente é um verificado aqui do Twitter, que olha só, se você olhar a guerra do Vietnã tem um monte de imagens da guerra do Vietnã, horas e mais horas de vídeo da guerra e coisa e tal e na Ucrânia não tem nada. Eu não sei o que esse pessoal pensa da cabeça eles procuraram porque é só procurar eu mostro eu gostaria de mostrar mais imagens da guerra mas eu não posso mostrar porque o YouTube limita o alcance do vídeo se você mostrar muita imagem de combate até desmonetiza dependendo do caso então no final das contas se você procurar no Twitter tem milhares de imagens nos canais de Telegram tem milhares de imagens da guerra mas segundo o cara não, não tem nada na Ucrânia. Nós não temos vídeos, não temos detalhes diários de atualizações gráficos explicando como a guerra está indo e quem controla que terra cara, esse cara aquele negócio ele se escondeu na terra e aí olha só ninguém está me falando nada aliás tem até um meme que o pessoal fez aqui embaixo eu estou cego eu estou cego eu não estou vendo nada só por isso porque eu faço todo dia aqui no Brasil essa atualização da guerra nos Estados Unidos tem vários youtubers também que fazem isso enfim e daí ele está dizendo aqui que tudo é na verdade uma grande montagem não existe guerra de fato esse pessoal é maluco aí tem um outro maluco aqui que está falando aqui esse Steel Peters que é um jornalista conhecido lá nos Estados Unidos está dizendo que olha só está vendo essa imagem do prédio aqui em fevereiro de 2022 todo destruído aqui olha só como é que está a imagem do prédio em fevereiro de 2023 está vendo como é que é tudo falso é tudo montagem não aconteceu nada nessa guerra de fato e coisa e tal é tudo olha a ideia do cara não o que aconteceu aqui foi muito simples esse prédio foi de fato atacado em fevereiro de 2022 é um prédio nos arredores de Kiev no subúrbio de Kiev foi atacado de fato o que aconteceu foi isso daqui em um ano os ucranianos botaram os guindastes aqui botaram os andaimes desmancharam a parte de cima do prédio acima da área onde ele foi destruído tiveram que reconstruir tudo aquilo ali reconstruíram a parte em toda do prédio então na verdade isso aqui mostra é a capacidade ucraniana de refazer toda essa corrigir esse dano da guerra lá na Ucrânia e o pateta aqui dizendo não está vendo é tudo mentira não tem guerra nenhuma não existe isso eu fico imaginando o que passa na cabeça dessas pessoas mas enfim não deixa de ser engraçado isso daí bom falando sobre armas diferentes essa ideia aqui eu achei muito interessante isso aqui é um drone que está sendo desenvolvido lá na Ucrânia em que dá pra ver que é um drone bem grande não é um dronezinho é um drone significativo é um hexacóptero porque tem seis hélices e ele carrega uma metralhadora aqui você imaginou isso tu vai com um drone mira onde você quer e metralha a região realmente é impressionante isso daqui é realmente impressionante eu fico imaginando a dificuldade que deve ser manter a estabilidade de um drone com a metralhadora a metralhadora tem recuo e recuo muito forte e você manter essa estabilidade desse drone no ar eu fico imaginando realmente a dificuldade que é isso daqui mas bacana parece uma coisa interessante está em teste ainda mas talvez seja usado na guerra em algum momento pelos ucranianos outra notícia excelente é que chegaram os Leopard 2 lá na Ucrânia a gente já falou sobre isso ontem que ontem iria chegar e coisa e tal de fato chegaram hoje a gente tem um monte de imagem dos tanques Leopard foram só quatro que chegaram por enquanto e ainda não vão direto pra linha de frente a Ucrânia vai usar eles pra treinar mais gente na operação dos tanques é lógico alguns ucranianos foram pra Alemanha pra serem treinados mas o ideal é que esses que foram treinados na Alemanha sirvam como replicadores do conhecimento pra treinar mais soldados nesses tanques é provavelmente que eles vão fazer agora enquanto esperam chegar os demais e pra tudo tá pronto lá na primavera para a grande ofensiva ucraniana excelente notícia aqui bom uma outra notícia que pode ser entendida como não tão boa mas também não tem nada demais foi a entrevista que o Biden deu ontem na ABC News em que ele falou que não os ucranianos não precisam de F-16 agora não existem base pra isso de acordo com os nossos militares então por enquanto a gente não vai dar o F-16 para os ucranianos né e aí é lógico isso é um banho de água fria o pessoal tava querendo esses F-16 os aviões americanos são muito bons e você lembra já tem piloto ucraniano sendo treinado no F-16 desde julho do ano passado então a Ucrânia já tem gente capacitada pra operar esse avião o que o Biden falou foi justamente que ele tá descartando por agora a requisição de F-16 então a outra forma de você entender essa frase dele é que por enquanto por enquanto provavelmente isso tem a ver também com os acordos que ele fez com os outros países da Europa né pra muita gente ali na Europa tem aquele medo de escalar o conflito e coisa e tal a França Alemanha são meio reticentes então talvez a condição para o pessoal entregar os tanques todos que estão indo agora fosse justamente esperar um pouco com os aviões não tem problema eu acredito que realmente o tanque é muito mais útil pra Ucrânia tanque e mísseis de longo alcance são muito mais úteis pra Ucrânia do que aeronaves num primeiro momento mas é lógico vamos ver eu acredito que ainda vai vir os F-16 para a Ucrânia e outra coisa que o Biden falou nessa entrevista foi que eu não vi nada naquele plano de paz chinês que seria benéfico pra qualquer pessoa que não seja a Rússia e é verdade a gente falou sobre aqueles pontos lá do plano de paz chinês eram 12 pontos o único ponto que tinha alguma coisa interessante era o primeiro que falava respeito a soberania mas esquecia de lembrar que respeitar a soberania da Ucrânia é a Rússia sair do território da Ucrânia é óbvio isso mas não estava escrito ali naquele documento e os outros pontos todos eram favoráveis à Rússia pra piorar a situação a televisão chinesa ontem passou essa imagem aqui como sendo uma proposta baseada no plano de paz da China veja isso daqui não é um mapa do governo chinês ou não é uma proposta do governo chinês pelo menos até onde a gente sabe não é isso aí foi alguma coisa inventada por um jornalista lá de qualquer forma é algo completamente absurdo olha a ideia dos caras primeiro que eles entregam toda Luhansk e Donetsk inteira pros russos não como assim tem que entregar tudo pros russos também boa parte de Zaporizhia e Herson pros russos e a Crimea também como é que você faz um plano dizendo que integridade territorial tem que ser respeitada e entrega um monte de pedaços de um território de outro país assim do nada já estão dando isso aqui como sendo da Rússia e aí ainda estão propondo uma zona demilitarizada a leste do rio de Nipró gente isso daqui não tem lógica nenhuma isso daqui isso daqui é pedir pra Rússia invadir isso daqui daqui a 3, 4 anos porque lógico que vai estar desmilitarizado essa região aqui pronto o Putin já está aqui do lado de Kiev aqui absurdo isso isso aqui não tem nada a ver eu quero acreditar que isso daqui não é um mapa do governo chinês ou nada sério foi só um jornalista idiota sem informação insuficiente que desenhou essa porcaria aqui mas pelo menos serviu pra gerar um monte de memes por exemplo a proposta a contra proposta que o pessoal fez legal zona demilitarizada é importante realmente que tal a gente fazer a zona demilitarizada em Bélaros e na Rússia ao invés de fazer na Ucrânia respeita a integridade territorial e aí os russos fazem uma zona demilitarizada na fronteira deles de forma que eles criaram o mesmo colchão que eles tem tanto medo da OTAN e coisa e tal criaram o mesmo colchão aqui pronto resolvido o problema é só a Rússia fazer a demilitarização na zona dela outra gente publicou aqui que olha só uma solução pro problema chinês também com Taiwan fácil de resolver o problema da China com Taiwan você bota Taiwan aqui você cria uma zona demilitarizada nessa região da China pra evitar conflitos com Taiwan e a China fica só com esse lado de cá com o exército chinês ou seja gerou um monte de memes esse tipo de coisa realmente não tinha lógica nenhuma essa proposta que de novo não foi a proposta do governo chinês foi um apresentador de televisão lá que saiu com esse mapa maluco ali agora é verdade que o Igor Jirkin o Igor Strelkov aquele criminoso de guerra ali ele tá falando aqui que a expectativa pra ele a única chance que os russos tem é se conseguirem um land lease chinês e aí não vão conseguir não pode ser que a Rússia consiga alguma ajuda chinesa militar é possível que sim pode ser que consiga alguma coisa mas um land lease chinês um apoio aberto de mandar equipamento pra Rússia meu amigo a China não vai fazer isso sabe por quê porque ela tem medo das sanções ela sabe que num mundo que já tá sancionando a Rússia pra sancionar também empresas chinesas pouco custa e a China tem muito a perder com isso a economia dela já não tá essas coisas todas e se é verdade que o mundo depende muito da China é verdade que a China também depende muito do resto do mundo justamente por isso que é muito pouco provável a China abrir ajuda direta pra Rússia de forma ampla por outro lado isso mostra também aquilo que a gente falou que a Rússia tá perdendo tanto equipamento tanto material que no final das contas tá ficando sem chance nessa guerra se a única chance da Rússia é um land lease então a Rússia não tem chance e por falar em sanções a comunidade europeia a União Europeia aprovou o décimo pacote de sanções da Rússia no aniversário da invasão não foi um pacote de encher os olhos assim né mas teve mais algumas sanções contra a Rússia é muito importante isso ser mantido esse aumento de sanções com o tempo exatamente pra criar esse efeito desmotivador né foi basicamente controles de restrições de exportação de material de dual use né dual use é que pode ser usado para ofensiva de forma letal né e também a restrição de indivíduos e entidades que suportam a guerra dentro da Europa e também medidas contra a desinformação russa então isso foi o décimo pacote de sanções de novo não foi aquele pacote de sanções mais maravilhoso do mundo mas é importante e sempre fazendo mais um pouco para dificultar cada vez mais a vida dos russos a gente sabe que ao contrário do que diz a propaganda russa que não que as sanções não funcionaram e coisa não sim as sanções funcionaram a situação russa é muito complicada em termos econômicos né e uma prova disso é uma imagem que foi gravada aqui de um Boeing 737 tendo que fazer um pouso de emergência em Krasnoyarsk na Rússia depois de uma falha que gerou a despressurização da cabine né e o controle de despressurização de Soshe falhou Soshe é a origem do voo né então ele teve que fazer um pouso de emergência cada vez mais os russos estão voando em sucatas voadoras porque eles não conseguem fazer manutenção dos aviões o ocidente revogou as licenças desses aviões a Rússia encampou os aviões não vamos devolver nenhum avião e é aquilo que a gente falou os aviões vão ficar sem manutenção a tendência é cada vez estar em pior isso daí mais um avião fazendo pouso de emergência com problemas lá na Rússia andar de avião na Rússia virou um risco enorme né a gente tem aqui uma reportagem de uma jornalista que fala que o Putin acha ainda que vai conseguir ganhar a guerra na Ucrânia e qual que é a estratégia que ela descreve aqui é aquela velha estratégia que a gente já sabe que a Rússia pretende prolongar o conflito quanto mais achando que em algum momento a OTAN vai se cansar da Ucrânia o ocidente vai se cansar da Ucrânia e vai deixar pra lá e no momento que o ocidente se cansar da Ucrânia o Putin consegue invadir o país como um todo isso é falso e a Ucrânia do jeito que ela está hoje com os equipamentos que ela tem hoje ela já tem condição de derrotar a Rússia ela está esperando só chegar aos tanques pra fazer isso de forma mais rápida de forma mais eficaz então isso daqui é típico de jornalista vendido pros russos agora nem todos estão assim o Mário Sabino fez uma coluna falando sobre o primeiro ano da guerra e contando aquilo que eu já falei pra vocês várias vezes a Rússia já perdeu a guerra a Ucrânia ainda não ganhou a guerra mas a Rússia já perdeu por quê? porque todos os objetivos que o Putin queria ele já não tem como atingir esses objetivos agora por que ele está mantendo essa guerra no banho-maria? ah, é pela estratégia de esperar que o Ocidente se canse de mandar ajuda pra Ucrânia e coisa e tal isso não vai funcionar ele já sabe que não vai funcionar ele está mantendo essa guerra porque ele não tem alternativa ele não tem outro curso de ação que ele possa tomar é inevitável ele já sabe que vai ter que sair da Ucrânia e já sabe que a situação dele na Rússia vai ser muito ruim depois disso então ele está adiando esse dia o máximo que ele pode mas o Mário Sabino fez a leitura correta da situação lá o Putin já perdeu essa guerra a Ucrânia não ganhou ainda não a Ucrânia ainda tem que fazer coisa pra ganhar essa guerra mas a Rússia já perdeu e bom por falar em planos de paz malucos como o chinês ontem teve uma grande coletiva de imprensa com o Zelensky foi muito interessante repórteres do mundo todo em determinado momento um repórter brasileiro fez uma pergunta pro Zelensky dizendo que o Lula mandou um plano de paz pra Ucrânia e pra Rússia e não sei o que lá se ele estaria disposto a considerar e o Zelensky é lógico a gente sabe que esse plano de paz do Lula é uma porcaria não quer dizer nada enfim mas o Zelensky foi diplomático falou assim olha só se o presidente Lula quiser vir a Kiev a gente conversa eu vejo o plano de paz dele a gente conversa eu mostro pra ele o que está acontecendo aqui quem sabe a gente consegue chegar a um ponto comum nessa história ou seja qual que é a estratégia do Zelensky ele não vai descartar de cara a coisa porque ele tem a expectativa de convencer o Lula a entrar do lado correto nessa guerra infelizmente isso é muito pouco provável é porque o Zelensky não conhece o Lula a gente que conhece o Lula que sabe quem é o Lula o ladrão o corrupto socialista o cara que se alinha automaticamente com todas as ditaduras do mundo a gente sabe que isso não tem chance o Zelensky tentou ser gente boa tentou não, vem aqui Lula mas ele falou isso ele não vai considerar plano de paz mandado pelo correio se o Lula for lá em Kiv ele aceita conversar com o Lula frente a frente olho no olho quem sabe a gente não se convence das coisas e achei uma saída bacana do aqui ó eu gostaria muito que ele me ajudasse com uma plataforma de diálogo com a América Latina e coisa e tal é uma pena é o que eu falo pra vocês a comunidade internacional tem uma visão muito distorcida do Lula eles não sabem quem é o Lula a porcaria do sapo barbudo de nove dedos um corrupto um socialista um idiota completo e além de tudo um covarde nunca que o Lula vai ajudar a Ucrânia espero estar errado torço pra estar errado mas eu não acredito que o Lula vai ajudar não enfim e lógico começaram as as retaliações a gente já falou sobre isso aqui ontem o blindado Guarani que usa tecnologia alemã está proibido de ser exportado pelo Brasil então por exemplo o Brasil tinha uma grande venda pra fazer pra Indonésia se não me engano Filipinas Filipinas e foi bloqueada pela Alemanha excelente tem que punir o Brasil mesmo não tem jeito não tem outra alternativa e não é só isso não estão falando agora a Embraer a Embraer também usa muita tecnologia europeia muitas peças da Alemanha da França de vários países da Europa e vende aviões militares pra vários lugares do mundo e você sabe como é que funciona isso todo avião militar tem esse contrato que o detentor da tecnologia pode embargar a venda dependendo de pra quem foi isso daí e é possível que a Embraer seja a próxima atingida por isso daí mas é o que eu falei pra vocês isso daqui é fichinho isso aqui é fichinho o pior de tudo vai ser a nossa cara como brasileiro ficar marcado na história como os caras que ficaram lambendo o saco do Putin é um absurdo essa posição do governo brasileiro desde a época do Bolsonaro eu critico isso infelizmente eu acho que o Bolsonaro poderia ser convencido Bolsonaro estava numa posição mais fácil de ser convencido a apoiar o lado correto a apoiar a Ucrânia do que o Lula infelizmente fica nesse negócio aqui e a gente aqui no Brasil fica com cara de tacho apoiando os nazistas da Rússia aqui nessa história muito triste mas bom é preciso deixar claro que não são todos os brasileiros olha só isso aqui foram várias manifestações que aconteceram no mundo todo de apoio à Ucrânia ontem no aniversário da guerra teve em vários países da Europa dos Estados Unidos vários países do mundo e teve aqui no Brasil também eu não consegui imagem da manifestação aqui no consulado russo no Rio de Janeiro mas teve manifestação no consulado russo aqui no Rio de Janeiro com protestos contra a invasão russa da Ucrânia e teve até uma altercação aqui um cara que se disse diplomata russo mas provavelmente é só um funcionário da embaixada deu um tapa numa mulher que estava protestando contra a Rússia na frente da embaixada os policiais detiveram o suspeito fizeram a ficha corrida fizeram o termo circunstanciado dele vai responder a processo por agressão a vítima uma testemunha e o autor são todos cidadãos russos foram ouvidos a mulher foi encaminhada para corpo de delito e as diligências estão em andamento para esclarecer os fatos disse a polícia civil segundo o ministério das relações exteriores os agentes diplomáticos e membros do pessoal técnico administrativo gozam de imunidade absoluta eu discordo disso como eu sou advogado vocês sabem e a lei não diz isso daí não para crime comum não para crime de opinião ok crime comum não mas enfim vamos ver o que vai surgir disso daí de qualquer forma aparentemente não há confirmação de que o cara é um diplomata de fato pode ser só um funcionário do consulado ou seja houve protestos aqui no Brasil contra a atitude russa então infelizmente embora saibam vocês todos aí no exterior que embora o presidente brasileiro o governo brasileiro seja um covarde maluco lambedor de saco do Putin nem todos os brasileiros são assim obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99 r$ 1,99